Aí ó, a garreta como é que é, tolada até o cocão aí ó, tá desse jeito aí ó, esse naipe. Ela vai tentar tirar, tem meia hora que ela tá parada aqui já ó, ela vai tentar tirar ela de novo. O transtorno ele, caminhão garrou, vamos carregar geral meu coitado, tá na máquina, tentando puxar o caminhão garrou, tanto barro, tão transtorno danado, nossa senhora, não tá feio. Só problema, lá a bota danada ó, caminhão garrou meu caminhão carreta de arame, pesada garrou, bicho tá pegando.